3 minutos para Ava Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Confiança na Providência Divina No que diz respeito à confiança, é suficiente conhecer as próprias fraquezas e dizer ao Senhor que queremos depositar toda a nossa confiança nele. A medida da Providência Divina em nós é a confiança que depositamos nela. Abandonemo-nos, sem reservas, a esta santa Providência e permaneçamos em seus braços como uma criança no ventre de sua mãe. Carta de São Francisco de Sales à Santa Joana de Chantal É infinitamente importante para nosso Pai que recuperemos a confiança que perdemos nele após a queda no pecado no paraíso. São Francisco de Sales, um excelente mestre espiritual da nossa Santa Igreja viu isso claramente Não devemos nos preocupar demais com as nossas próprias fraquezas e tampouco, no extremo oposto, ignorá-las levianamente Devemos nos voltar ao Pai Sempre corremos o risco de nos preocuparmos demais com nós mesmos e de não levantarmos os olhos ao Senhor permanecendo assim fechados em nós mesmos Mas o Santo nos dá o conselho certo Coloquemos toda a nossa confiança no Pai Assim, saímos do nosso egocentrismo e declaramos a Ele o nosso amor E mais ainda, a nossa confiança em seu amor Com este pano de fundo, entendemos a expressão que diz que a medida da providência divina em nós é a confiança que depositamos nela Assim, quanto mais confiamos no nosso Pai Em outras palavras, quanto mais convencidos estamos de seu amor mesmo em meio às nossas fraquezas e limitações Mas liberamos a providência divina para agir em nós como lhe aprover Assim, as palavras de São Francisco de Sales nos convidam a abrir as portas para a ação de Deus através dos nossos atos de confiança Amém Aba, 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 Aba Aba, Aba